Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês sobre automotiva. Hoje vamos falar sobre bateria automotiva. Vamos dar umas dicas bem bacanas pra você que não tem muita habilidade com carro, que pegou agora um carro emprestado, alugado, comprou agora e tem algumas dúvidas sobre bateria. Espero que vocês consigam sanar essas dúvidas agora, depois da vinheta. Valeu? Pessoal, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a bateria automotiva, né? Essa bateria do carro de passeio, né? Tô trazendo essa bateriazinha do carro de passeio. Pra você que é leigo, eu sempre gosto de fazer esses vídeos pra quem realmente não tem muita habilidade com o carro que você comprou, que alugou, pegou emprestado, tá certo? Então vou trazer aqui algumas informações e vou tentar ser rápido aqui pro vídeo não ficar longo. Tá aqui a bateria automotiva, esse fabricante, não ganho nada com isso, se ele quiser pode me patrocinar, fica à vontade. Primeira coisa, ele tem um nomezinho aqui, ó. Free. Free é livre. Então, essa bateria é livre de manutenção, certo? Primeira dicazinha pra você. Quando tiver free, ela é livre de manutenção. Essa daqui, cálcio e prata. Beleza? Tá aqui o nomezinho grandinho, livre de manutenção. Quer mais uma dica? Beleza. Aqui, pessoal, se você procurar direitinho, tem um menos e aqui tem um mais. O menos é o negativo, o mais é o positivo. Geralmente, o fio preto é o negativo, o fio vermelho é o positivo, tá certo? Caso não tenha essas cores aí na fiação do carro de vocês, então procura aqui, negativo, positivo. E se não tiver? Beleza. Veja direitinho o que pode ter aqui na etiqueta, né? Tá aqui. Negativo, positivo. E se não tiver mais etiqueta nenhuma? Aí, de repente, você tem alguma coisa pra medir aí. No meu caso, eu tenho um paquímetro de 5 centésimos. Vou medir aqui o positivo. Vamos medir aqui. Quanto é que tá dando? 18 milímetros. Vamos ver quanto é o negativo. Vamos ver se dá certo aqui pra ver a medição. Tá um pouquinho inclinado aqui. Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês verem. 16 milímetros. Então, o mais fininho é o negativo. O que tem o diâmetro um pouquinho maior é o positivo. Caso não tenha o ícone aqui negativo e positivo. Beleza? Mas essa dica. Quer mais dica? Eu dou, sem problema. Isso aqui é um visor, pessoal. O pessoal diz que quando tá verde, a bateria tá boa. Tá boa, realmente. Mas ela não quer dizer que a bateria tá boa. Ela fala, ela mostra o nível do flúor que tem aqui dentro. Se tiver verdinho, o nível tá bom. Se tiver apagado como esse aqui, não tá legal. Beleza? isso aqui é um nível. E serve pra você ver o nível do fluido dessa bateria. Tá bom? Como é que eu sei que essa bateria é de 12 volts ou 14 volts? Ou 24 volts, perdão. A de 24 volts, pessoal, é maior. É aquela pra caminhão, carro mais pesado. A de 12 volts, geralmente, é pequenininha assim. Mas você vem aqui, ó. 12 volts. Beleza? Ah, o meu carro só pega a bateria de 60 amperes. Aí você vai ver aqui também, vai procurar. 60 amperes. Aonde? Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. 60 amperes. Vamos ver mais algumas coisas aqui, né? Isso aqui é muito importante, pessoal. O CCA. Ah, minha bateria, ela custou muito caro. Agora eu quero uma bateria mais barata. Aí chega lá, o vendedor lá. E se eu tenho uma bateria barata pra você e você, não, eu tô com pouco dinheiro, vou comprar ela. Aí o CCA lá embaixo. Aí você fica tendo problema na hora de ligar o carro. O carro dá na chave e não dá partida. Aí só vai pegar depois. Qual é o problema? Partida frio. Cloud Crank Ampere. Tá certo? Veja sempre que for comprar a sua bateria automotiva, o CCA. Essa aqui é de 390 amperes. Então ela já atende bem o transporte que ela vai ser conectada. Aí você compra lá um CCA bem baixinho, fica tendo problema com o carro. Tá aí. O barato saiu caro, porque você vai ter que comprar uma bateria com o CCA maior, que vai custar um pouco mais do que a que você comprou com o CCA baixo, que o cara disse que estava em promoção e você foi lá e caiu na lábia dele, né? Então fica mais essa dicasinha. CCA. Quando for comprar a bateria, chega lá no vendedor e diz qual é o CCA da bateria, seu moço. Aí ele diz 390 amperes. Aí ele diz, beleza. 390 amperes, tá bom. Ah, o CCA é de 200. Aí você já fica com o olho ligado aí, porque aí tem coisa. Não a bateria é 100 reais, tá aí em promoção e não sei o que. O CCA lá embaixo e você vai ter problema. Beleza? Aqui o peso, a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí diz aqui qual é a norma, né? A 15940, que ela tem dessa norma. E por aí vai. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, para o vídeo não ficar longo. Free, é livre de manutenção. Aqui ela está dizendo qual é o fluido que tem aqui dentro. Aqui nesse visor você vê o nível do fluido dessa bateria. Se tiver verdinho, o nível está bom. Se tiver preto, não está legal. Você viu aqui que o negativo é o menos, o positivo é o mais. Se não tiver isso aqui, você pode medir. O negativo tem um diâmetro menor do que o positivo. Você procura também o negativo e o positivo aqui no emblemazinha da bateria. E o que mais? O principal. 12 volts, lógico. Se o seu carro é de passeio. 60 amperes. É bom você respeitar essa amperagem de hora. Tá bom? E principalmente, o CCA. Cloud Crank Ampere. É uma partida a frio. E ele, quanto maior que o CCA, melhor na hora de você dar na chave e o carro pegar de primeira. Puff! Outra coisa, mantenha sempre limpo isso aqui. Isso aqui cria asinavre, que é uma oxidação. Você tem que sempre passar uma lixinha aqui, lixar. Lembrar também de apertar bem. Não com muita força, mas apertar bem para não ficar com folga. Porque o carro passa a ter problema na hora de pegar. Beleza? Bastante dica para você que é leigo ou talvez você já sabia de algumas coisas aqui, mas outras não. Espero que tenham gostado. Valeu? Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.